Aqui estamos nós, 19 meses depois de uma das mais feias e desastrosas campanhas presidenciais na história moderna dos Estados Unidos. Estamos na esquina de uma rua em Nova Iorque e vimos o presidente eleito Donald Trump a conduzir a sua carrinha. O que pensas de tudo isto, Mark? Ainda me parece muito estranho ouvir-te dizer as palavras presidente Donald Trump. Penso que esta eleição levantou muitas questões. Por exemplo, o que dizer do ambiente quando temos um presidente dos Estados Unidos que disse que a mudança climática é uma farsa? E quando, em relação aos direitos humanos, temos um novo presidente dos Estados Unidos que no passado defendeu fronteiras marítimas, defendeu a Bahia de Guantánamo. E em relação ao muro entre os Estados Unidos e o México? Essa foi uma das primeiras promessas de campanha feitas por Trump. Vamos vê-la ser criada. E em relação à polémica lei sobre o Obamacare? 30 milhões de americanos perderão o direito aos cuidados de saúde? Há uma série de perguntas. Trump disse sempre que vai começar a desfazer o legado de Obama a partir do primeiro dia e ele venceu a eleição. Isso surpreende-te? Quer dizer, a participação a favor de Trump foi maciça. O que me surpreende é que vimos muitos lados diferentes e opostos em Donald Trump. Temos o homem que dizia, prendam-na, sobre a sua rival Hillary Clinton, e depois, no seu discurso de vitória, afirmou que os americanos têm uma dívida de gratidão para com ela. Por isso, pergunto-me se Trump, o candidato, vai ser uma pessoa muito diferente de Trump, o presidente. Penso que precisamos dizer uma palavra sobre Hillary Clinton. Ela não era, certamente, a candidata ideal. Muitos americanos disseram-me, durante a campanha, que ela seria, provavelmente, o menor de dois males. Mas, afinal, acabou por ser Donald Trump. Fiquei surpreendido com a fraqueza que acabou por se verificar nos estados em que ela era forte, como o Wisconsin, Pennsylvania, Michigan. Neste último, ela tinha já perdido contra Bernie Sanders nas primárias e o voto latino não foi forte o suficiente para compensar a sua aparente fraqueza em relação aos trabalhadores brancos, aos chamados colarinhos azuis sem licenciaturas. Eu vi muitas mulheres derramarem lágrimas. Esta foi, provavelmente, a última vez, pelo menos num futuro próximo, que tiveram a possibilidade de ter uma mulher presidente. Eu vi as mulheres chorarem quando Hillary foi nomeada em Filadélfia no verão. Por isso, o teto de vidro do centro de Javits ainda está sólido e os Estados Unidos vão continuar à espera da primeira mulher presidente. Está ainda está agindo. Não houve mais fracos hoje. E a América ainda está esperando pela primeira mulher presidente.